Vanderlei, 85 quilos. Encarar a balança virou competição nessa loja. Emagreceu, né, Carlos? Quem será que vai ganhar esse bolão do regime, hein? O vencedor é aquele que perde mais peso por mês. O bolão só termina em janeiro, mas Fernando já conhece o gostinho da vitória. Perdeu 14 quilos em três meses. Eu tava muito fora de forma e minha filha tinha nascido e eu não tinha muita disposição pra brincar com ela. Aqui ninguém corre o risco de cair em tentação. Não tem nada que engorda. Mesmo se tivesse, essa turma sabe que a brincadeira é coisa séria. Quando você tem pessoas trabalhando contigo com uma autoestima melhor, adivinha o que é que você tem? Você tem profissionais bem melhores. Quem emagrece mais ganha uma folga ou desconto na compra dos produtos naturais. Ah, assim dá até mais vontade de fazer dieta. Neste salão de beleza, o prêmio é em dinheiro. A funcionária que vencer o bolão vai levar 300 reais. Ganha quem perder. Uns quilinhos a mais. E pra receber a grana extra, elas estão dispostas a tudo. Dá só uma olhada nas marmitas. Eu trouxe o arroz integral, chuchu refogado, tomate, repolho e alface. Aqui a aposta é alta. Uns 10 quilos a menos, pra gente já tá ótimo. Vesti minhas calças número 40. Verão chegando. Se depender delas, o corpo vai bater um bolão. Quem é que vai levar os 300 reais? Eu! 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 Tchau, tchau.